Fala galera, Laerte Viana na área, direto do hotel aqui em Las Vegas, improvisando. Antes de tudo, peço desculpas pra vocês, de repente o som não tá o ideal, tem um pouco de eco, porque eu tô tendo que improvisar aqui pra gravar os resultados do UFC Vegas, que acabamos de acompanhar aqui, eu e meu amigo Alexandre Lemos do Conectcast, que tá atrás da câmera, tá fazendo o papel de filmmaker aqui pra me dar uma moral. Antes de tudo, antes da gente falar sobre Gilbert Dourinho, Natália Silva, Jéssica Batistaca, lembrando pra você se cadastrar lá na Steak com o cupom Laerte Viana, graças à Steak, eu tô aqui em Las Vegas, fazendo essa cobertura, terça-feira tem Contender Series, no outro sábado UFC na Esfera, muita coisa bacana vindo por aí, graças à Steak, então pra vocês me ajudarem a retribuir, só fazer o cadastro lá na Laerte Viana, já ajuda demais, beleza? Sobre os resultados, sete brasileiros em ação hoje na luta principal, a luta mais aguardada, Gilbert Dourinho, número 6 do ranking contra Sam Reddy, número 8, quase com confronto de gerações, né? Dourinho já com 38 anos, o americano 31, Reddy era favorito nas casas de apostas, pelo momento teve uma boa vitória contra o Kelvin Gaston em dezembro, Dourinho vinha de duas derrotas, embora a atuação contra o Jack Madalena em março tenha sido boa, vocês sabem o que aconteceu, Dourinho dominou os três rounds, no finalzinho o australiano capitalizou uma ajoelhada e acabou vencendo o brasileiro, tudo isso influenciava, né? A questão da idade, sete anos mais velho também, uma hora a quilometragem vai cobrando uma conta e parece que cobrou hoje, porque Sam Reddy dominou o brasileiro, dois juízes marcaram 50 a 45, ou seja, cinco rounds a zero, outro marcou 49 a 46, 4 a 1, mas a atuação do Reddy impressionou principalmente pela evolução na parte em pé, né? Ele mostrou essa deficiência, foi no cauteado pelo Belal Mohamed, a única derrota da sua carreira, e hoje, Jeb toda hora encostando no brasileiro. Dourinho me pareceu, para ser bastante sincero, até um pouco passivo demais no primeiro e segundo round, não era aquele cara com aquele ímpeto, a gente sabia que a luta agarrada seria difícil, basicamente um anularia o outro, né? Dois caras grapplers do mais alto nível, tradicionalmente isso acontece, então eu esperava que o Dourinho pudesse levar uma certa vantagem em pé, um cara pegador, né? Bate bastante pesado, tem alguns locais na sua carreira, só que o que a gente viu foi o americano sendo melhor, o Sean Reddy foi melhor até em pé do que o Gilbert Dourinho. Vitória clara, incontestável, e agora eu me fiei a preocupação de como fica a situação do Dourinho, né? Três derrotas consecutivas, sai definitivamente da corrida pelo cinturão momentaneamente, e talvez até ele tenha entendido que pode ter passado essa fase, né? Porque com 38 anos, numa categoria tão recheada, com novos talentos chegando, e o topo ali tão bagunçado, com três derrotas vai ser difícil o Dourinho se recolocar nessa caminhada novamente por agora. Já o Sean Reddy, o contrário, né? Tem que jogar contra ele o fato de já ter perdido para o campeão, mas vai dar passos largos em relação à disputa num lugar ali na elite, né? Deve-se juntar ao top 5 na atualização do ranking na próxima semana. O que vocês acham que o futuro reserva para Gilbert Dourinho e Sam Reddy? Coloquem aqui embaixo nos comentários. Como elevente, duelo 100% verde-amarelo, Jéssica Batistaca contra Natália Silva, que também poderia representar uma troca de bastão, né? Nas duas lutas principais, e foi também o que aconteceu. A Jéssica Batistaca, bastante experiente, vocês sabem, vinha numa boa fase depois de ter amargado algumas derrotas, e a Natália invicta no UFC, com moral, muito hype, muito expectativa, e foi tudo respondido da maneira mais positiva que poderíamos. Show de trocação. A Jéssica fez o que tinha que fazer o tempo inteiro, encurralando, encurtando, tentando tirar o espaço para a Natália não dar aqueles chutes, né? A gente sabe do poder dela na trocação, mas fez o dever de casa, cumpriu a risca e castigou a Jéssica na trocação. A Jéssica só não caiu porque é duríssima, né? Isso já não é novidade para ninguém, mas a qualidade técnica, o nível em pé da Natália acabou falando mais alto, e a gente viu ela sobrando. Três rounds a zero também, ótima vitória, agora esquece aquele papo de promessa. Realidade. Para quem duvidava, a Natália Silva, inclusive no discurso, pediu pelo cinturão, né? Muito bem, mandou nota 10, né? Dentro do octógono, com o microfone na mão, deve ser colocada ali no top 5. E por que não? Eu vou tentar gravar um papo com ela, eu estou aqui no hotel dela, daqui a pouquinho. Vou abordar isso com ela, se de repente o próximo passo já é uma disputa de cinturão, ou no máximo, pelo menos um tiroshot, mas não deve passar disso. No máximo, uma vitória está na posição de desafiante, mas um brasileiro, né? Essa nova safra é realmente bastante interessante, chegando no topo. Outros brasileiros no card também, Lip Detona e André Mascotti, outro duelo 100% brasileiro, André Mascotti venceu. Perdeu o primeiro round, foi para a luta agarrada, e venceu o segundo e o terceiro. Vitória a terceira seguida, André Mascotti invicto na carreira, nome interessante para a gente ficar de olho, em 9-0 agora, o Lip soma sua segunda derrota em três lutas na casa, e um pouco antes, numa luta anterior, o Gabriel Musquitinho, que vinha de duas derrotas, salvou o emprego, com uma atuação também muito positiva, em pé, castigou o chinês, peço perdão para vocês, mas esqueci o nome dele agora, mas vitória maiúscula do Gabriel Musquitinho, atleta da chutebox Diego Lima, Diego Lima estava no corner dele, salva o emprego, e mostra que é um talento para a gente também, dar um valor ali, porque o moleque realmente merece esse destaque. Antes, Jaqueline Amorim finalizou a Vanessa Delopoulos, uma luta polêmica, show de jiu-jitsu, quase um seminário da Jaqueline, mas teve um lance polêmico, onde ela agarrou a luva da adversária, no início da transição que ela foi para o braço, muita gente questionou, mas, de qualquer maneira, vitória da Jaque, da América Top Team, também é uma boa atuação. Vídeo mais rápido hoje, para trazer essas novidades para vocês, o braço do Alexandre, aqui na minha frente, já está cansado, está quase derrubado. O cara é forte, mas isso cansa. Está seis minutos aqui nessa posição, então eu vou interromper o vídeo, porque, em breve, tem mais conteúdo sobre, não só o UFC Vegas, que acabou agora, como eu disse na entrevista da Natália Silva, mas a esfera, está chegando sábado aqui, vem muito conteúdo, entrevista com o Diego Lopes, já está gravada, vai ao ar segunda-feira, na hora do almoço, muitas resenhas com o Alexandre, que a gente vai gravar esse final de semana, também para vocês terem aqui no canal, então, se inscrevam, deixem o like aqui, por favor, porque ajuda demais, fiquem ligados, tem muito conteúdo vindo por aí, e eu conto com a audiência, e o feedback de todos vocês. Valeu! Gostei!